Bota, 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 bota Hoje é baile na quebrada, ele tá giradinho, cintura quadrada Móis chave, ele tá no plantão e eu tô descidado Olho pra cara do troller, geria de maldade e eu tô com tesão Desço o camão no joelho, rebolo lentinho, te dou condição Vai, vai, me arrasta pra treta, bota na minha buceta Vai, vai, me arrasta pra treta, bota, bota na minha buceta Vai, vai, me arrasta pra treta, bota, bota na minha buceta Vai, vai, me arrasta pra treta, bota, bota na minha buceta Vai, vai, me arrasta pra treta, bota, bota na minha buceta Vai, vai, F7, bota na minha chanta 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 Hoje é baile na quebrada, ele tá giradinho, cintura quadrada Boa chave, ele tá no plantão e eu tô descendo Olho pra cara do troller, cheia de maldade e eu tô com o texto Desço o cabô no joelho, eu bolo lentinho, te dou com a gestão Vai, vai, me arrasta pra treta, bota na minha buzeta Vai, vai, me arrasta pra treta, bota na minha buzeta Vai, vai, F7, bota na minha chanta 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 Vai, vai, F7, bota na minha chanta